Vamo olhando ai Ta vendo? Achou? Nossa senhora É legal que ele foi virar Cara, ele foi virar Simplesmente achou da 360 Eu quero a mochila porque eu to sem isso O carro ta indo embora É O carro ta bugando O carro ta bugando O carro O carro Não da Olha pro carro PG Olha aqui Eu sei mas O que aconteceu? Eu não sei Ai meu deus Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai 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 Eu não consigo Sai do carro Socorro Socorro Sai 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 Me ajuda Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo sair do carro Ai corre Sai Vou salvar outro F10 Salte F10 ai Caramba Ai meu deus Mano que porra é? Mano explode esse carro antes que ele mate a gente Sai F1 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 E F1 F3 F2